Meu imóvel vale 800 mil, forro, vermelhão, na melhor localização, mas tá tudo caindo. Em um ano, 6 milhões. Veja, acompanhe esse vídeo e veja como foi. Meu imóvel vale 800 mil, forro, vermelhão, na melhor localização, mas tá tudo caindo. Em um ano, 6 milhões. Veja, acompanhe esse vídeo e veja como foi. Fique nesse vídeo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e realmente é algo verídico. Imagine um imóvel, 800 mil, em questão de um ano, 5 milhões. Como assim? De 800 mil a 5 milhões. Nós encontramos um cliente que iria montar a empresa dele no melhor lugar da cidade. Não tinha prédios, fomos atrás de vários. Em conversas, em tratativas, o que ele falou? Estou disposto a construir, mas eu não tenho imóvel. Estou disposto a fazer o empreendimento, mas eu não sei por onde começar. Aí foi sugerido a ele, da família, que ele fosse procurar um financiamento. Da construção, da reforma, e ele foi atrás desse financiamento. Eu não sei como ele foi, essa parte eu não sei. A minha parte era arrumar esse imóvel. E até que eu encontrei uma residência, tinha no mínimo, no mínimo, uns 80 anos. Daí pra mais. 5 cômodos, 3 quartos, sala, cozinha bem antiga. E uma casinha no fundo, que morava uma senhora funcionária do proprietário. O antigo inquilino era da época de político, como se fosse agora. Ele pagava muito barato. E a casa estava parada, a casa estava deteriorando. E foi ali nós conversarmos com esse proprietário. E saber se ele tinha interesse desse projeto. Alugar, o inquilino, o demolir, jogar pro chão e construir um novo prédio. Bem, ele queria saber as garantias. E nós apresentamos isso ao cliente. E o cliente gostou. Uma excelente esquina, excelente localidade. E ali começou o processo. O proprietário queria garantia. E o proprietário queria segurança. Porque até então ia jogar a casa dele, por mais que valha 800 mil. Mas ia jogar pro chão. Qual que é a garantia de subir? E aí foi apresentada as garantias no qual ele conhecia o pai dessa pessoa. Que tinha condição e acima de tudo tinha palavra. E tudo isso foi feito um contrato. E esse contrato cercou tudo isso. A partir daí, foi feito dois financiamentos. Essa parte de financiamento foi o cliente. O cliente que foi atrás, não fomos nós. E começou. Demoliu a casa. E começou o processo. Detalhe, pra você ver como que, talvez você tenha uma possibilidade de negócio aí, na sua casa. O cliente só ia fazer essa negociação se nós encontrasse uma casinha simples pra essa mulher que morava nesse imóvel. Exatamente. Como é funcionária antiga, cuidou dos filhos desde a infância. Então nós encontramos uma casa próxima e alugamos para ela. A partir daí, ele aceitou toda a tratativa. Encontrou a casa, alugamos. A funcionária foi morar. Demolição. Depois do contrato pronto, feito. Demolição começou a ser feita. Segundo a outra parte, foi feito dois financiamentos. Porque foi feito um imóvel pra uma esquina e outro imóvel pra outra esquina. Duas escrituras. E toda essa parte entrou na negociação. Ou seja, tanto a demolição e depois a construção e a verbação nesse imóvel. Mas a nossa parte, o que que era? Viabilizar essa negociação. E dali começou a construir. Nós, como corretor, que nós fizemos toda a parte do acompanhamento. Nós fomos dias a dias, semana a semana, acompanhando. E a construção foi subindo. Levou quase um ano a construção e a finalização. Prédio novo. 800 mil. E ali começou. A valorização em torno. Porque tudo foi crescendo. Tudo foi valorizando. E foi indo dia a dia. Estreia. Algumas pessoas que estão vendo esse relato que eu estou falando, já sabem qual é a empresa. Só que o meu papel aqui é abrir a sua visão para talvez você tenha uma opção aí dentro da sua casa. Então, vamos começar. Inauguração. Começou a todo vapor. E a empresa foi crescendo. E foi valorizando o prédio. Porque terminou esquadrilha. Terminou a parte de iluminação. Valorização. Tudo. A verbou. E aí? E aí? Veja o brilho nos olhos do proprietário. Pede o novo. Valorização. Valorização. Lógico. Pode ser que você. O seu imóvel não esteja em uma das principais ruas. Mas o local é muito bom. Luiz, como que eu faço para saber? Você tem que procurar um corretor. É o corretor que tem toda essa parte de network. Ele que está relacionado a empresas que estão chegando e as possibilidades. Conclusão. Essa empresa foi indo, foi indo. Tivemos um super caos. Nem da minha parte. Eu fiquei triste. A empresa funcionou um tempo, dois tempos. E ela não desabilizou. Fechou. Aquele prédio antigo. Que era de vermelhão. Era taco. Era forro de madeira. E hoje um imóvel novo. Valendo todo esse valor que o mercado já propôs. Porque quiseram comprar. E ficou um bom tempo ali parado. Mas ele sabia que tinha valorizado o patrimônio. Até que então. Uma nova empresa. No mesmo segmento. Foi lá e alugou. E está ali. Caminhando. Então. Imagine você. Talvez o seu prédio nem 800 mil é. Talvez é 200 mil. Mas ele pode ter uma valorização enorme. Então. Se você. Quer fazer esse tipo de negócio. Procure um corretor. Um corretor. Da sua confiança. Tá bom? Se você gostou. Desse tipo de vídeo. Comenta. Compartilhe. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.